DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão O bonde tá passando, putaria começou mulher Joga essa rabeta, joga essa rabeta, joga essa rabeta O DJ Igor BR vai te pegar gostosa Que são, que são, que são, que são, que são, que são rabeta Se alguma coisa acontecer, vocês se andam com todo amor Você se andam com todo amor Você se andam com todo amor É o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão O bonde tá passando, putaria começou mulher Joga essa rabeta, joga essa rabeta, joga essa rabeta O DJ Igor BR vai te pegar gostosa Que são, que são, que são, que são, que são, que são rabeta Se alguma coisa acontecer, vocês se andam com todo amor Você 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 se andam com todo amor